Música Comissão organizadora da Igreja Halauretiro onde prepara o jovem sirene fiar a Tossimo visita a Papa Francisco, Maitimor-Leste Música Atividade retiro se iniciou se antiga Jalunus Salesianusira e Munisipio Diline, Hotema Itania Fiar e Jesus Cristo E Itania Kultura E Partei Igreja Tau Nudar Lema Ida Odi Simu Visita Santo Padre Papa Francisco, Maitimor-Leste Objetivo si retiro nemak Para o jovem sirene fiar Atusimu Santo Padre neprasensa Durante Lorontolu, Maitimor-Leste Retiro ne realiza tamah hetan Aceitação si Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva Sdb Namos Presidente Conferência Episcopal Timorense Orador barretirune mak Padre J. V. Parambil No Gaspar Quintão Iaretirune orador Padre J. V. Parambil No Gaspar Quintão Si recolheliukonaba Eucaristia No fiar cultura timornian No Eucaristianian Liga ba Jesus Cristo Nianaran Santo Nihusi Biblia Namos haloração Amoto co jovem sirene E escola terceiro ciclo O ensino superior é Kristal Ba Santo Padre nevisita Maitimor-Leste 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL